Oi gente já coloquei o forninho para esquentar né e já o que a forma aqui ó fazia tá aqui já quebrei três ovos né então já vai aqui nessa misturinha já vai três ovos lembrando gente que e essa misturinha aqui que a gente faz de bolo de cenoura ela ela vai óleo viu porque às vezes tem muitos que compra aquela misturinha para bolo e tem que vai manteiga né essa daqui vai ó tá Então vai um pacote dessa misturinha, 150ml de leite, que eu tô colocando aqui, e vai, gente, 3 partes de xícara também, 150ml de óleo, xícara de óleo. Vamos lá colocar o óleo. Mas eu mostro pra vocês aí, gente. Gente, eu sempre faço os meus bolos na batedeira, né? Acho que ela fica mais, assim, fofinha e tal. Só que hoje eu quis bater na mão. Aí eu bati aqui por 6 minutos, gente, na mão, até a massa ficar bem homogênea, né, gente? E eu tenho certeza que vai ficar top. Agora, ó, vou levar aqui, vou mostrar pra vocês. Despejar aqui já na forma, a gente vai levar no forno. Ó, gente. Bem homogênea. E lá pro forninho. Depois eu venho mostrando pra vocês ela prontinha, assadinha. A minha forma, eu acho que é meio, ela é um pouquinho grande. Preciso arrumar uma forma quilinhinha pra fazer meus bolos. Esses bolinhos aqui, misturinho pequeno, sabe? Porque em forma pequena, eu tô achando que a forma ficou grande. Mas enfim, ficou bom. Enquanto que saiu um burro bem gostoso aqui pro café da tarde. Quem vai vir aqui tomar café comigo da tarde? Vou esperar vocês aqui, gente. Gente, enquanto o bolinho assa ali, a gente vai fazer a cobertura, né? Porque bolo de cenoura sem cobertura de chocolate, pra mim, não é bolo de cenoura. Gente, eu amo bolo de cenoura, mas tem que ter a cobertura de chocolate. Então aqui, gente, eu vou acrescentar 4 colheres de manteiga. Tudo 4, tá, gente? 4 colheres de açúcar. 4 de mescal. Bem cheio mesmo, que eu gosto, sabe, gente? E vou acrescentar um pouquinho de leite. Vou abrir outra caixinha de leite. Eu preciso ir colocando aqui no forno, que eu vou ver. Gente, o bolo já assou. E ali, tá fervendo ainda a cobertura. Eu gosto dela bem grossinha, sabe? E foi bem simples ali. Eu coloquei 4 colheres de mescal, 4 colheres de açúcar, o leite eu coloquei no olho mesmo e 2 colheres de manteiga, gente. Eu exagerei ali na história anterior falando 4, né? Mas é 2 colheres de manteiga. Espera muito 4, né? Enfim, eu vou mostrar o meu bolo pra vocês. E depois contar um erro que aconteceu aqui na cobertura do meu bolo, gente. Coisas acontece, né? Olha o bolo. Essas são pra vocês. Olha a cor linda, gente. Agora eu vou aproveitar que ele tá bem quente e vou furar ela tudinho pra despejar o chocolate aqui, né, gente? Porque é delícia. Isso aí, ainda nem fiz o cafezinho. O cafezinho, o cafezinho sai, né? O cafezinho pra nós aqui. Enquanto isso, minha cauda tá ali engrossando. Ó, gente. Posso dar bem grossinha, sabe? Ó, acho que já tá quase pronta, já pode jogar no bolo, né? Vai ficar assim, ó. Vou despejar aqui, que senão não vai dar. Eu vou desligar o fogo. Vou mostrar pra vocês como que fica, gente, ó. E aqui, ó, tá o bolo. Olha que linda a cor desse bolo. Vou tirar as coisas aqui. Ó, já furei tudinho. Agora despejar. Próxima história, vocês veem aí o bolo já com o recheio. Gente, agora eu vou despejar a cobertura. É quente. Ai, gente, quase um dia. Vamos ver. Deixa eu deixar aqui um pouquinho. Tá meio quente, galera. Eu vou fazer assim, ó. Deixa eu ver. Prontinho, gente. Olha. Olha que lindo. Prontinho o bolo. Temos um bolo prontinho aqui. Maravilhoso, gente. Bora saborear essa delícia. E, gente, fui fazer a outra cobertura. Porque essa aqui já é a outra receita da cobertura. Que eu tive que jogar. Não joguei fora. Eu coloquei ali que eu vou tentar fazer um docinho. Na hora que eu coloquei todos os ingredientes. Fui colocar o leite. O leite tava azedo. Tava azedo, grosso. Aí estragou a minha receita. Meus ingredientes, né, gente? Aí eu quis fazer outro pra colocar no bolo. Gente, voltando aqui. E o cafezinho, a água tá quase servendo ali, né? Minha mãe já ligou. Já falei pra minha mãe no telefone. E agora, gente, sabe aquele... Aquela receitinha que eu fiz da cobertura? Quase ia jogando fora. Porque o leite tava azedo. Aí eu coloquei todos os ingredientes. Quando eu fui ver, o leite tava azedo. Aí eu falei assim. Ai, eu não vou fazer essa aqui na minha cobertura. Porque eu nunca coloquei, sabe? Aí eu fiquei com medo de estragar meu bolo, né? Foi... E com dó de jogar. Porque eu coloquei quatro. Coloquei quatro colheres de nescau. Quatro colheres de açúcar. E quatro, gente. Não é que doida. Naquela primeira eu coloquei quatro colheres de manteiga. O motivo. E agora, gente, tô deixando aqui curtir, ferver. E aí eu pôs a minha mãe. Minha mãe falou que dá pra fazer um docinho. Vou fazer um docinho. Já untei a forma aqui, ó. Vou jogar aqui no meio aqui. Aí vamos ver se vai sair um docinho gostoso. Depois eu mostro pra vocês, tá? Mas eu não quis colocar no bolo porque eu fiquei com medo, gente. Você acha? Daí eu peguei e fiz outra cobertura. Graças a Deus que eu tinha todos os ingredientes. Se eu senti, não tinha? Todo dia. Gente, o bolo cresceu, hein? Ficou bem grande. Cafézinho fresquinho é tudo de bolo, né, gente? Quero mostrar pra vocês como que ficou o bolo, gente. Olha isso aqui. Quem aí gosta de um bolo de cenoura com chocolate? Esse é da misturinha pronta, né, gente? Mas é gostoso também, ó. Hum, vou cimentar aqui na faca. Hum, vou colocar aqui no chocolate lá. Gente, topzera. Topzera, ó. Hum. Não apareceu ninguém aqui pra tomar café comigo? Vou tomar sozinha. Não apareceu ninguém aqui.